Próximo item, informo que o item de número 13, sobre o relatório do diretor André Peptoni, foi retirado de pauta. Bom, passo a chamar o item 2. Processo 48.500.004928.2016.24. Trata-se de aprovação do edital e respectivos anexos do leilão número 7, 2016, ANEL, denominado leilão A-1 de 2016, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes de quaisquer fontes, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2017, conforme portaria número 494 de 2016, do Ministério de Minas e Energia, consolidado após contribuições apresentadas na audiência pública número 69 de 2016. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Então, mediante a portaria 494, de 11 de 10 de 16, o MME incumbiu o ANEL de promover direto ou indiretamente licitação para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, de quaisquer fontes, denominado leilão A-1 de 16. E a portaria do MME 105 definiu as diretrizes sistemáticas para ser aplicada no leilão A-1. Em 10 de 11 de 16, por meio de portaria 609, foi alterada a dada de realização do leilão para o dia 23 de dezembro de 2016. E na 40ª reunião ordinária realizada no dia 25 de dezembro de 2016, a diretoria determinou a abertura da audiência pública no período entre 26 de 10 e 7 de 11, visando obter o subsídio para aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos ao leilão A-7 de 16. E a partir da decisão foi emitido o aviso de audiência pública número 69. As contribuições a minuto edital e do CSAE foram analisadas por meio da nota até 41 de 16. Em 21 de 11, ontem, foi exalado o parecer 1581, pelo qual a Procuradoria Federal, junto ao ANEL, examinou a minuto edital e respectivos anexos ao leilão número 7 e opinou pelo procedimento licitatório. Destaque-se aqui, por meio do ofício 287, de 21 de 11, a Secretaria de Energia e Elétrica do Ministério de Energia informou o preço inicial do produto a ser aplicado no leilão 7, a menos 1, que será de R$ 120,00 por MWh, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria, reitero, o parecer 581, opinando pela juridicidade das minutas apresentadas e pelo prosseguimento do procedimento licitatório. As principais diretrizes para esse leilão, com o uso da portaria 494, MME, alterado pela portaria 609, valendo inicialmente destacar os seguintes pontos. Será realizado, então, no dia 23 de dezembro de 2016, com a participação de qualquer fonte. Isso daí é um leilão pela internet, mas ele será realizado na CCE. Serão negociados contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, na modalidade por quantidade de energia, com o prazo de suprimento de dois anos. O início de suprimento de energia elétrica ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2017. E os agentes de distribuição deveriam apresentar, até 31 de outubro de 2016, as declarações de necessidade para 17, deveriam ratificá-los até dia 18 de novembro de 2016. A audiência pública de 69, foram recebidas 18 contribuições, 6 referentes ao edital, 11 referentes ao CCA e 1 referente ao anexo 8º da edital. E a tabela a seguir apresenta o resultado da análise de contribuição referente ao edital, com substanciada a nota técnica nº 41. Então foram aceitas, quanto ao edital, 4 contribuições, 2 não aceitas, no que trata do contrato de energia, foram aceitas 4 e não aceitas 7. E, relativamente ao anexo 8, foi aceita parcialmente 1. As contribuições e as correspondentes justificativas estão descritas no relatório de análise e contribuições do anexo da nota tem. As contribuições ao CCA foram, na sua maioria, atualizações, com o intuito de compatibilizar ao PDC atual. Entre as contribuições do edital, aceita se cabe destacar a proibição do uso de conta de agente no MCP, para depósito de garantia na modalidade de calção em dinheiro. Então, diante do exposto do que conta do processo, em tela, voto pela aprovação do edital do leilão nº 7 e respectivos anexos, denominado a menos 1, 16, o qual destina a contratação de energia elétrica proveniente dos empreendimentos de geração de energia elétrica existente de quaisquer fonte, com início de suprimento de 1º de janeiro de 2017, bem como pela publicação do correspondente aviso e convocação do sistema na minuta anexa. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação do edital do leilão 7, 2016, anel e respectivos anexos, denominado a menos 1, 2016, o qual se destina a contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de energia elétrica existentes, de qualquer fonte, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2017, bem como pela publicação do correspondente aviso e convocação. 2º de janeiro de 2017,